Na LMG, próxima cidade de São José da Safira, duas pessoas morreram. Foi um acidente entre duas motocicletas. Aconteceu na região conhecida como Taboinha, na área rural. Uma das vítimas caiu às margens da rodovia e a outra foi arremessada na vegetação. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, outros detalhes desse acidente fatal em São José da Safira, no Vale do Rio Doce.